Acabei por apanhar o autocarro 3 dias depois, cerca das 11 horas e 20 minutos. Plano A falhado, acendemos ao plano B. Ups, esqueci-me do cinto. A falhado, acendemos ao plano B. A falha, acendemos ao plano B. Claro. Isto está ameaçador de chuva. Está mal. Espero que não adeceje nada. Fui. Do posto de Correios à Rua dos Buíos. A falhado, acendemos ao plano B. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É a ciência. 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 É a ciência.